Olá pessoal do clubinho de leitura, pais, mães, crianças, sei que estão todos de férias, mas não é por isso que nós vamos deixar de ler, porque ler é algo muito divertido. Então, Aprendemos é uma ótima companhia. E aí eu vim falar um pouquinho das publicações que fiz. Eu sou a Jaqueline Bangrates e tenho o prazer de falar para vocês que andei publicando alguns livros aqui pela editora Bola de Meia. Vou mostrar para vocês. Um desses livros é o Rodas e Brincadeiras Cantadas. Vejam. E o que ele traz? Exatamente o que está no título. Muitas brincadeiras que as crianças nos ensinaram e também a forma de brincar. E toda a ilustração foi feita aqui, por pessoas aqui dessa instituição Bola de Meia. Está certo? Olha que coisa mais linda, não é? Este livro já está na sua quarta edição. São mais de 5 mil livros por aí, pelo Brasil. Vejam outra edição do mesmo conteúdo. Foi feita pela Cidade Nova, editora Cidade Nova. Esse livro ganhou o prêmio na Bienal do Livro, pelo Cultura Viva, no nosso antigo Ministério da Cultura. Vejam bem, né? Olha aqui. Ganhou outras ilustrações. Está vendo? Outra equipe trabalhou nisso. Não está bonito? Então, e aí fica essa dica. Esses livros aqui, Rodas e Brincadeiras Cantadas, estão para venda lá na Companhia Cultural Bola de Meia. Vocês podem encontrar no site, bolademeia.org. Está certo? Encontro vocês por lá. E mostro também algumas outras publicações. Temos aqui, olha só, Criança em Cena e Cultura Popular do Vale do Paraíba, aqui na nossa região. E vamos ver o que trazem esses livros. Esse livro aqui, Criança em Cena, são dicas de como trabalhar o teatro infantil. Então, ele é mais direcionado para os educadores, para os pais, para os artistas que queiram trabalhar. Tem aqui até algumas peças de teatro curtinhas. E vejam bem as ilustrações. Foram feitas por jovens aqui da Companhia Bola de Meia. O Fernando Marvulli e o Áureo Palma. E sabe o que esse livro traz de interessante? Olha só, tem aqui um QR Code. Está vendo? Então, ao posicionar o celular nesse símbolo, vocês podem ouvir a trilha sonora de algumas peças que estão aqui. E também a audiodescrição. Alguém lendo o livro todinho, para aqueles que não enxergam. Não é bonito? Bem, o Cultura Popular do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba Paulista, a cultura popular, vem trazendo as curiosidades culturais à nossa região. São mais de 30 cidades que compõem todo o Vale do Paraíba Paulista. E aqui nós temos muitas expressões bonitas, como Congadas, Folias de Reis, Jongo, Moçambique com manejo de bastão. E se vocês nunca ouviram falar disso, vão encontrar aqui. Tem uma curiosidade também, os nomes indígenas que as cidades do Vale do Paraíba recebem. Vejam bem, Caçapava, Clareira da Mata, Jacareí, Onde Tem Jacaré, Guaratinguetá, Muitas Garças Brancas, Pindamonhangaba, Lugar de Anzóis. Vejam, então esse livro traz muita curiosidade da nossa região, dos povos originários que aqui viviam. Tá certo? Então, qualquer um desses livros poderão ser encontrados lá no site Bola de Meia. www.bolademeia.org Até mais, criançada, e brinque, e se cuidem, lavem bem as mãos, usem máscaras, ok? Até mais, tudo isso vai passar e logo a gente vai se encontrar. Beijo!